Eu queria comentar com vocês uma matéria que saiu no Jornal Extra de hoje, falando sobre os 10 parlamentares mais ricos da Assembleia Legislativa. E não tanto para minha surpresa, mas eu apareço aqui nessa matéria como a parlamentar mais rica da Assembleia Legislativa, aquela que tem um patrimônio aumentado em 4.370,35%. E é uma matéria tão tendenciosa, é uma matéria tão perversa, é uma matéria que quer levar o eleitor, quer levar as pessoas, enfim, quer levar a sociedade a acreditar que eu realmente tenha estado esse tempo todo no mandato, fazendo negócios exclusos, enfim, garantindo recursos para me enriquecer. E eu acho que isso aqui precisa ser explicado. Primeiro, aqui eu faço questão de mostrar o bem que eles falam aqui, ou seja, 350 mil, eu teria um patrimônio de 350 mil reais, eu quero mostrar aqui, depois isso vai estar melhor colocado no meu site. Mas isso aqui é um documento, é uma escritura de uma casa que eu comprei aqui, Janira da Rocha Silva Coelho Barreto, uma casa que eu comprei no valor de 350 mil reais, o valor de compra da casa, em 240 meses, ou seja, em 20 anos. É uma casa que vai ser paga em 20 anos. Uma prestação de 3 mil e 500 reais. Então, esse documento vai estar na nossa página, deputada Janira Rocha. Além dessa casa de 350 mil reais, também tem um carro, o Megane, que eu comprei 36 vezes, ainda estou pagando esse carro, ainda não paguei nem a metade do carro. Enfim, isso tudo vai estar lá no site, mas o que eu gostaria de dizer e falar diretamente para as pessoas que estão por trás dessa matéria, que estão por trás dessa tentativa sórdida de desqualificação política, de tentativa de, mais uma vez, de continuar me desconstruindo, desconstruindo, me desmoralizando, assassinando a minha reputação. Eu quero dizer para vocês que eu me orgulho muito que vocês estejam fazendo isso comigo. Eu me orgulho muito de estar sendo tão atacada como eu estou sendo atacada pela Rede Globo, pelos meios de comunicação, por todos os meios de comunicação que pertencem a esse império chamado Rede Globo. Eu sei que por trás disso tudo estão pessoas que não estão satisfeitas pelas denúncias, pela forma como eu milito junto aos trabalhadores dos grandes negócios que acontecem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que a minha ação política aqui na Assembleia Legislativa, ela causa constrangimentos aos negócios sujos e sórdidos que são realizados aqui no Estado. É por eu não fazer parte desses negócios, é por eu não fazer parte da caixinha desses negócios, é por eu não sentar nesse banquete sórdido que eu venho sendo atacada da forma como eu venho sendo atacada. Primeiro com as acusações falsas, infundadas, de que eu teria utilizado dinheiro que não poderia ter sido utilizado no meu mandato. Agora com essa questão de que tentando me vincular com uma parlamentar mais rica dessa casa, isso é ridículo, vocês são ridículos. E eu quero dizer pra vocês, continuem sim fazendo isso, continuem. Realmente eu sou uma pessoa que vocês precisam desconstruir, eu sou uma pessoa que não tem acordo com vocês, eu sou uma pessoa que não vou me calar, eu sou uma pessoa que não vou me omitir. Eu estou há quase quatro anos aqui, passei por três processos de cassação, estou passando por um processo de cassação. Eu sei que vocês são grandes demais, que vocês são poderosos demais, que vocês podem tudo, mas eu sei que eu sou muito pequenininha, eu sei que tem muito pouca gente, aliás, eu tenho ninguém tentando me defender, a não ser o povo que eu luto junto, os operários do Comperde, os catadores de lixo, os trabalhadores da saúde, os bombeiros, os trabalhadores da polícia militar. Eu sei que essas pessoas torcem por mim, essas pessoas oram por mim, essas pessoas me fortalecem pra continuar aqui dentro, apesar de todas essas pancadas dizendo pra vocês que cada pancada de vocês é um galardão, cada pancada de vocês, cada matéria que faz esse tipo de coisa comigo é uma medalha, significa que eu não me vendi, que eu não me entreguei, que eu não faço parte do mesmo joguinho. A minha língua fala outro idioma, não fala o idioma de vocês, e é por isso que vocês estão fazendo isso comigo. Mas vou dizer uma coisa, Davi venceu Golias, Davi venceu Golias. E esse cargo que eu ocupo aqui não me pertence nem pertence a vocês, pertence ao povo desse estado e pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então só Deus constitui e desconstitui as autoridades. Se Deus achar que eu não tenho que me manter deputada e ser reeleita, eu não serei. E eu vou aceitar isso. Agora não será esse jogo sujo de vocês que vai me tirar dessa casa e que vai tirar a possibilidade de eu voltar dessa casa pra continuar defendendo o povo próprio do meu estado. É com esse povo que eu tenho compromisso. Querem me bater, podem continuar batendo. Eu quero dizer pra vocês que eu vou passar por essas acusações e por essas provas que vocês estão jogando contra mim dando glórias a Deus. Porque Deus pode muito mais do que qualquer rei de globo. Deus pode muito mais do que qualquer governo cabral. Deus pode muito mais do que qualquer parlamentar que se vende pelas migalhinhas que caem aí dos bolsos de vocês. Eu não me vendo, eu não me entrego. E por mais que vocês me acusem de desonestidade, quem valida a minha honestidade sou eu. A minha dignidade não está na mesa pra ser validada por vocês. Vocês não têm moral pra vir me atacar e pra querer atacar a minha dignidade. Eu sei da honestidade dos meus propósitos. As pessoas que me conhecem, que lutam ao meu lado, sabem da dignidade do meu propósito. De onde eu vim, da calçada que eu vim, vocês aqui, vocês pensam que podem, vocês não podem me... Eu não tenho preço, eu não estou a vendo, eu vou continuar lutando. Deputado ou não, continuarei lutando. E acredito que sim, deputado. Olha, porque eu acho que essa é a vontade de Deus pra minha vida, senão eu não estaria aqui. Então, né, só lamento, né, acho... É dramático vocês terem que montar uma farsa como essa, dizer que uma mulher de 52 anos, servidora pública, que trabalhou a vida inteira, que o único bem que tem é uma casa de 350 mil reais pra pagar em 20 anos que essa mulher é a mulher mais rica da Assembleia Legislativa. Se não fosse tão ridículo, né, mas enfim, cada um sabe o tipo de denúncia que quer fazer. Boa tarde, boa noite, bom dia, né. Quero dizer aos trabalhadores, aos homens e mulheres de bem desse Estado, às pessoas que confiam em mim, podem continuar confiando. Aqui tem uma parlamentar do povo, aqui tem uma parlamentar comprometida com as lutas do meu povo. Aqui não tem uma parlamentar que vai, né, estremecer frente a esses ataques que estão sendo colocados. Podem confiar em mim, vou continuar nessa luta, vou continuar nessa batalha e venham lutar comigo, né, vou fazer como os bombeiros fazem. Alô, população, né, alô, né, as pessoas que lutam, vamos junto, venham junto. Digam pra esses poderosos que querem aqui assassinar as nossas reputações, né, que eles não vão conseguir, que nós vamos nos dar as mãos e nós vamos passar por essas provas todinhas dando glória a Deus. Então, um abraço pra quem merece um abraço e um só lamento pra quem acha que eu vou baixar minha cabeça com uma coisa tão sórdida quanto essa.